Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta a seu canal de entretenimento aqui no YouTube, né? E hoje a gente tá trazendo uma notícia aí sobre a SEGA. Sim, a SEGA tá ali com um estúdio ali fazendo um game chamado Ienas, né? É um game ali focado em FPS, ele tem um tempo que saiu alguns betas aí fechado, tinha pessoas que estavam se registrando pra tá jogando esse FPS gratuito, né? Que a SEGA está nos proporcionando, né? De qualidade muito boa por sinal, né? Só que agora ela tá mostrando ali que o game vai ser desenvolvido em uma qualidade desafiador, né? Então a SEGA ali veio, observou ali que a empresa está agora se esforçando muito, né? Pra melhorar ali a qualidade do game, né? O Ienas pra esse lançamento na linha de frente ali do desenvolvimento, né? Então a gente pode notar que a SEGA, ela vem a público e diz que também estava fazendo alguns ajustes finais para seu modelo de negócios em paralelo. Então ela tem ali um tempo que ela tava qualificando o seu game, fazendo com melhorias gráficas modernas atualmente pra trazer o melhor possível ali do seu jogo que ela está pra lançar, né? Então a SEGA ali, a editora da Ienas, né? Ela chegou ali não a confirmar que o jogo fez a transição para um modelo de negócio free-to-play. Então quando questionado ali pela Eurogamer, Eurogamer que a gente sabe ali é um grande portal de noticiário que a gente sabe que tem grande audiência ali de pessoas todo dia trazendo informações pra eles ali, os portugueses bem, né? Então ali ele falou sobre os ajustes que estão sendo feitos nesse jogo. Então a Eurogamer foi lá entrar em contato com a parte da SEGA pra ver como é que tava ao decorrer desse desenvolvimento de Ienas, né? Que eles não tinham soltado muitas coisas sobre esse game, ele tava bem por baixo dos panos ali, a gente não via nada sobre. Então ela falou bem que ele mudou esse negócio aí de free-to-play, que antes não era o modelo inicial, e sim agora virou uma marca de negócios deles, eles têm que fazer esse game aí o mais top possível, o mais bem qualificado possível, né? Segundo ali o porta-vaz da SEGA, né? Eles falam assim, abre aspas, Dedicamos o ano passado a revisar um novo modelo de negócios ao longo dos meses de testes extremamente valiosos da experiência do jogo. Também estamos muito empolgados com esse processo e a revelação do jogo de ontem. Vamos desenvolver essa base com o nosso teste beta a partir dia 31 de agosto e usar ali a percepção para finalizar novos planos de lançamento. Então, dia 31 de agosto a gente sabe que vai ter mais um teste beta aí para quem não fez ali o seu cadastro, né? Faça o seu cadastro aí, a gente deixa aí na descrição ali como que faz esse... Esse aí para funcionar, para você entrar nesse beta aí, né? Fechado do Ienas e ao que a gente vê, esse game aí vai chegar muito bom, cara, então é o que a gente espera. Vindo da SEGA a gente sabe que tem coisas boas por vir, tá? Mas aí, o que vocês acham dessa notícia aí que o jogo aí vai ser lançado no modo desafiador, tipo, vai ser difícil já. Você vai ter que já ter uma certa habilidade para você desenvolver ele dentro do jogo. Então, eu acho aí que muitas pessoas que não curtem muito FPS ali free to play vai querer jogar porque ele tem uma coisa diferente ali. A gente vai ver quando ser lançado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é o nosso canal aí, ele traz aí notícias de prontidão, tem gameplays e live também. Então, aí é uma boa pedida para você que está procurando entretenimento. Espero que vocês tenham gostado, então. E até a próxima, galera. Então, ó, tchau, tchau.